E uma carreta carregada com soja tombou agora cedo na rodovia Washington Luiz, no trevo de acesso a Ibirá. A pista ficou interditada. Durante toda a manhã, funcionários da concessionária que administra a rodovia trabalhavam para retirar a soja que ficou espalhada na pista. Segundo testemunhas, o caminhão bitrem seguia para o porto de Santos pela rodovia Washington Luiz, quando ao entrar no trevo de acesso a Ibirá, o veículo tombou. A cabine ficou bastante danificada. O motorista foi socorrido com ferimentos leves e passa bem. O trânsito no local chegou a ficar interditado até a conclusão da limpeza da pista. As causas do acidente vão ser investigadas.